Salve, nossa Taticana! Está começando mais um pós-jogo aqui no canal Galutube para falar dessa vitória e sofrida contra o Zamora na Venezuela. E antes de começar a falar do pós-jogo, eu gostaria de deixar claro aqui algo que eu estava pensando, como é que a diretoria do Atlético fez uma péssima escolha aí, né? O time do Leverkup totalmente desorganizado, apesar de hoje não ter sido um bom jogo, mas vemos aí que o Leverkup era um ex-treinador em atividade. E o Sete Câmara foi lá e apostou nele o ano passado, preterindo o Thiago Largo, que não vinha conseguindo excelentes resultados, mas com um time que tinha em mãos, tirava leite de pé do Atlético aos trancos e barrancos e garantindo seu sexto lugar no ano passado. Mas não, o Sete Câmara, como é o imediatismo dessa diretoria do Atlético, foi lá e demitiu o cara e trouxe o Leverkup, que nos colocou nessa situação que se encontramos hoje, né? Totalmente vergonhosa, desclassificada da Libertadores e tendo que lutar contra o Zamora, né? Uma sofrência danada por vaga na Sul-Americana, que para nós, torcedores, é muito importante. Já parece que o Sete Câmara ligou no intervalo para alguém que estava lá no campo, né? E falou que não era para classificar, porque foi um jogo totalmente diferente da primeira etapa para a segunda etapa. Foi nítido. No primeiro tempo, o Atlético começou o jogo pressionando o Zamora, tentando ele na criação da jogada, saltava ali o último passo para deixar o Alejandro na cara do gol, para deixar o companheiro em uma melhor posição para finalizar, mas isso durou 15, 17 minutos, porque o Atlético caiu muito de produção depois dos 15 primeiros minutos iniciais, nem parecia o Atlético que a gente está acostumado a ver. Depois que o Rodrigo Sangano chegou com posse de bola, atacando, o Zamora deu uma assanhada ali, quase chegou a uma bobeada ali do Igor Rabelo, que tentou sair jogando, jogador do Zamora muito rápido, roubou a bola, foi na linha de fundo, mas por pouco não saiu o gol. E graças a Deus que o Galen encontrou o gol logo depois aí, né? Fábio Santos que vinha muito mal na partida, errando muitos passos, muitos domínios, não conseguia sair jogando. Uma jogada do Adilson encontrou o Fábio Santos na penetração pela esquerda, ele cruzou para o Alejandro, que a gente pede tanto aí no time titular, muitas chances aí precisam ser dadas para o Alejandro. A gente pede hoje, ele como titular, representou a massa e fez o seu primeiro gol aí na Libertadores. Gol do Alejandro aos 25 minutos. O Atlético continuava com aquela poça de bola marota ali no meio do campo, mas uma saída errada do goleiro adversário. O Patrick fez um cruzamento muito bom na cabeça do Alejandro, que deslocou o goleiro e 2x0 para o Atlético, que segurou a vantagem no primeiro tempo e no segundo tempo entrou totalmente desligado, chamando o Zamora para cima e o segundo tempo inteiro foi uma sofrência danada do torcedor do Atlético. Incrível, parece, igual eu disse, que o Seth Cameron ligou e estava chateado com a classificação do Atlético para o Sul do Americano, porque não é possível o time cair tanto de rendimento assim. Rodrigo Santana, um bom treinador, está começando agora, mas precisa ser mais ousado. Nas substituições, totalmente chamando o Zamora para cima. Não pode ser assim. A gente vê que os jogadores que saíram, saíram o Natan, saiu o Alejandro, saiu o Vinícius, e entrou um zagueiro, mais um volante, e só o Luan ali que está entrando e jogou como volante. Então não pode chamar o time adversário para cima, Rodrigo Santana. Você tem que ser mais ousado, matar o jogo no contra-ataque. Tirou o Alejandro, coloca o papagaio. Coloca um jogador que liga esse contra-ataque. Não, foi chamando, chamando, eles conseguiram um pênalti para dar sofrência, para dar aquele ar de se não é sofrido, não é galo. Mas esquecendo aí como foi que a gente conseguiu essa quarta vitória aí, o importante é a quarta vitória seguida. Mesmo com um time totalmente alternativo, com a mescla de titulares e reservas, o Atlético conseguiu essa vitória aí e não era mais que a sua obrigação ganhar do Zamora fora de casa. Depois dessa vergonha que foi a Libertadores, que a diretoria do Atlético não se esqueça, que precisamos de reforços, né? Não tem condição de só o Fábio Santos de lateral esquerdo, porque não dá oportunidade para o Hulk, então tem que trazer um lateral esquerdo. Tem que trazer uma camisa dessa, porque o Vinícius quebra o galo ali, mas não é um jogador para ser titular. E a grata surpresa, o Natan vem fazendo boas partidas, espera que o Atlético renova o empréstimo dele, que ele possa estar crescendo aí com a camisa do galo. Quem sabe, né? A gente, o Natan recupera o seu futebol, que fez ele ter o rótulo de uma grande promessa aí quando foi vendido para o Chelsea. Então, galera, eu gostaria que você deixasse a sua opinião dos comentários, né? Dos comentários da sua opinião a respeito do que você achou do jogo. Você acha que o Atlético deverá focar no brasileiro se trazer reforços? Se não trazer reforços, tentar ser campeão da Copa Sul-Americana, que é um caminho rápido aí para classificar para a Libertadores de 2020, né? E também é uma boa grana em dinheiro, 25 milhões de reais para o campeão ao todo aí. Então, deixa a sua opinião nos comentários. Se você não for inscrito no canal, já te peço. Clique aqui em inscrever-se, inscreva-se no canal. O canal Galo Tube traz notícias diárias de tudo que acontece no Clube Atlético Mineiro. Então, você vai ficar pertinho do galão da massa aí. E não se esqueça, né? Deixar aquele like no vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Muito obrigado, valeu pela vitória. E aí, arruma mais um título da Sul-Americana. O terceiro título aí, já que a gente já é bicampeão dessa competição. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho